Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk E no vídeo de hoje, mano, a gente vai falar sobre o Salvador da Rima, que ele acabou tendo que comparecer à delegacia Vocês vão entender o que tá acontecendo A gente vai falar também, mano, sobre o Broncos, tá ligado, que acabou sendo roubado E também sobre o INSP, né mano, que ele falou um pouco sobre o MC Paiva ali, tá ligado, entre outros assuntos Então, não esqueça de se inscrever no canal, já deixa muito like aí, que a gente tá rumo a 2 milhões de inscritos, entendeu rapaziada? E durante essa semana, mano, mais propriamente amanhã, a gente vai começar uma maratona de vídeos aqui Que vai ser 4 a 5 vídeos aí por dia, que vocês vão gostar, que vocês vão estar sempre atualizados sobre o funk, demorou? Então já deixa o like aí e vamos para o vídeo E cara, após diversas multas, reclamações, que o Salvador acabou sofrendo após ele for morar no seu condomínio Inclusive, ele já postou vários vídeos falando sobre isso, né mano E dessa vez, ele teve que comparecer à delegacia, mano, por conta de reclamações do seu vizinho aí, mano Que loucura, hein, confere o trechinho dos stories dele aí Ó, o bagulho é o seguinte, família Tô indo ali na delegacia ali, recebi uma intimação aqui Referentes pessoal do condomínio, recebi uma intimação antes de ontem Pra comparecer hoje na delegacia, vamos lá, né Eu não sábio já, né, minhas advogas Aí nós vamos encostar naquele modelo como, família? Modelo quem não deve não teme, entendeu? Macha Esqueça, acredita Mó sono, tô acordando agora Enfim, família, saindo aqui da delegacia, tudo certo Fui tratado com respeito, com dignidade Entendeu? Os policiais fazendo o trabalho deles aí Mas, referentes pessoal do condomínio aí Mó perseguição com a minha pessoa, hein, mano Pra quem não salve, o Salvador mora no condomínio na Aruã, né, mano Que era o condomínio que o Kevin tanto falava também O Kevin morava Kevin também já sofreu muito por isso, né, família De reclamação Até deixar um trechinho do Kevin também reclamando sobre isso, né, mano No condomínio E logo após, né, ele fez até uma música, né, mano Que é aquela tão sonhada música que não saiu ainda Que é a diferença de C e T, tá ligado? Ele ficou indignado demais com o pessoal do condomínio E resolveu fazer essa música Então, confere esse vídeo aí A diferença de C e T, Daniela Eu que vou te falar Fica suave Aquele cara lá tá equivocado, tá todo errado Ele quer falar nos princípios jurídicos Jurídicos, filho Eu vou te falar a diferença de C e T, ó A diferença de C e T É uma coisa que eu vou te falar Repara o orgulho de falar Que eu vim da favela E o seu orgulho é vim tentar me incomodar Eu respondi sua pergunta Agora cê responde a minha Já passou fome Já andou descalço Tá percando na vida De quem sofreu ajuda O que cê fez em prol Aos humanitários Preto favelado Tá de nave importada Andando no condomínio Só vivendo a vida Tem vizinho chato Perrecando nos quebrada Vai processar os moleque Na delegacia Meu depoimento Claro que é de verdade Eu aprendi a ser de verdade Eu dou na Valquira Olha a diferença Eu não nasci pra ser otário E nem fica no teclado Digitando minha vida Desde favelada Tá de nave importada Andando no condomínio Só vivendo a vida Tem vizinho chato Perrecando nos quebrada Vai processar os moleque Na delegacia Meu depoimento Claro que é de verdade Eu aprendi a ser de verdade Eu dou na Valquira Olha a diferença Eu não nasci pra ser otário E nem ficar no teclado Digitando minha vida Isso que é foda Essa é a diferença Entendeu, Dona? Diferença de ser e ter Eu que vou te falar Fica suave Aquele cara lá Tá equivocado Tá todo errado Ele quer falar Nos princípios jurídicos Jurídicos, filho Eu vou te falar A diferença de ser e ter É uma coisa que eu vou te falar Repara o orgulho de falar Que eu vim da favela E o seu orgulho É vir tentando incomodar Eu respondi sua pergunta Agora cê responde a minha Já passou fome Já andou descalço Tá perrecando na vida De quem sofreu ajuda O que cê fez em prol A uso humanitário Preto favelado Tá de nave importada Andando no condomínio Só viver na vida Tem vizinho chato Perrecando nos quebrada Vai processar os moleque Na delegacia Meu depoimento Claro que é de verdade Eu aprendi ser de verdade Eu dou na valquíria Olha a diferença Eu não nasci pra ser otário E nem fica no teclado Digitando minha vida Desde favelado Tá de nave importada Andando no condomínio Só viver na vida Tem vizinho chato Perrecando nos quebrada Vai processar os moleque Minha delegacia Meu depoimento Claro que é de verdade Eu aprendi ser de verdade Eu dou na valquíria Olha a diferença Eu nasci pra ser otário E nem ficar no teclado Digitando minha vida Isso que é foda Essa é a diferença Entendeu, dona? Eu não sei ao certo As reclamações Que dessa vez Ele teve que comparecer A delegacia, né? E o Broncos família Acabou sendo roubado, mano Vou deixar um trechinho Do vídeo dele aí pra vocês Bom dia pra nós aí Um forte abraço aí Certo? É a melhor forma possível Um beijão no coração Naquele modelo brasileiro Muita saúde e paz de progresso Vambora, filho Independente de qualquer dificuldade Vamos correr atrás Passar a câmera pra vocês Acabaram de roubar As paradas minhas ali Entendeu? Vou ali agora Ver essa parada aí Papagaiado, entendeu, mano? Roubaram meu bagulho de cavalo Minha charrete Meu arreio Tá ligado, mano? Roubaram as ferramentas do mano Aqui do caminhão dele Roubaram a máquina de pintar Do mano ali Do outro lado Tá ligado? Esses mandioqueiros Atrasalados aí Tem que amarrar no rabo do cavalo E puxar no asfalto Nunca vão andar pra frente Truta Vocês que atrás dos outros Nunca vai sair do lugar Pode ver que vocês tem que Tem que estar sempre batendo corre Batendo corre Porque não sai do lugar, cara Nunca vai ter nada na vida Entendeu? Aqui se faz Aqui se paga, xará A lei da natureza pra vocês Eu mando aí Valeu, mano? Entendeu? A lei da natureza, parça Ela cobre ela divina Ela não falha A lei da natureza Ela não falha com nenhum ser humano, tio Entendeu? Nós tá aí pagando a charrete aí Entendeu, mano? Minha ovelha sumiu Meus bagulhos tudo sumiu Mó atiração, cara Mó papagaiada Você é louco, velho Agora eu vi que o povo rouba tudo Mas rouba tudo mesmo, né? Mais cedo eu tava assistindo Todo mundo odeia o Cris E tem uma cena que fala Mais ou menos isso, né? Tinha uma pedra dentro do carro E o cara vai lá Taca uma pedra no vidro E pega outra pedra Que tava lá dentro do carro, tá ligado? O cara quebrou o carro Só pra pegar a pedra Você é louco, velho Ultimamente tá foda Cara, acabaram de me mandar Uma notícia aqui, mano Falando que o Wesley Alemão Acabou sendo conduzido Pra delegacia Algemado e tudo, tá ligado? E acabou saindo um vídeo dele aí Mais ou menos momentos Antes dele ser preso, né, mano? Ele lançou até uma dancinha aí Na frente dos policiais Eu não consegui entender Muito bem, não, tá ligado? Mas confere o trechinho aí Que coisa é foda, mano? Puxa, mas eu só tava dançando Mas ele é alemão que é o cara que é pioneiro aí nos sorteios, né, mano? E se tornou um dos caras mais ricos hoje em dia. Pra quem não sabe, ele comprou até uma porcentagem da Love Funk, né, mano? Você é louco, o moleque tá estourado. Mas vamos ver o que vai dar isso aí, mano. E qualquer outra informação eu trago aqui pra vocês, morou, família? Então não esqueça de se inscrever no canal, mano, e ativa o sininho aí. E entra direto aí no canal que sempre tem coisa nova. E por último, família, eu vou finalizar com a história do R.E.S.P. que ele contou lá no PodPard, morou? Uma vez eu fui fazer um show. Lá no interior, interior de São Paulo, o show. Muito interior, pai. Eu tinha um show aqui em São Paulo, aí eu peguei o jato e fui pro interior. A primeira vez que eu andei de jato, pai. Cheguei lá, pai, no baile, baile no interior. Aí eu já tava querendo já dar uma foguetada nem alguém, pai. Tá ligado? Aí eu peguei e falei assim pro meu produtor, tá ligado? Eu falei... Viado, arruma a mina aí pra mim aí, pai. Tá ligado? Aí ele falou assim, não, demorou. Vou arrumar, mano. Mas só que agora não dá, porque você vai fazer o show. Aí eu entrei no show. Aí depois eu fiquei no camarim mocota, aí eu não achava ninguém. Aí o meu produtor falou, pai, eu arrumei uma ali, foda. Aí eu falei, foda. Aí ele, mas só que é o seguinte. Ou você voa... Ou você faz o que você quer fazer. Aí o Pio falei, mano, dá pra fazer os dois. Aí ele pegou e falou assim, não tem como você levar a mina lá pra São Paulo, não. Você é louco. Aí eu, pai, chega lá, compra uma aérea pra ela, pega e volta pra cidade dela, pai. Caralho. Aí ele pegou e falou assim, vai dar merda. Eu falei, vai dar bom, cuzão, confia, pai. Mano, isso é doideira. Isso é doideira muito foda. Aí, cuzão, meu produtor falou, não, viado. Isso, eu já fiz altas vezes esses baguios de trazer a mina pra cá, viado. Nossa, uma vez eu trouxe uma loirinha que essa loirinha não deu na vida. Não, mas calma, conta dessa do jato. Tá, aí tá. Aí, cuzão, aí tipo assim, eu coloquei a mina no jato, tá ligado? E ela topou na hora? Não, eu, pai, já tinha que tu parar, não vai não pra ver. Entendeu? Aí, tipo assim, aí, tipo assim, eu fui no jato lá, pai. Mas, tipo, não deu pra dar uma foguetada. Aí ela só foi no... Tio Beco, tipo, na touca. Entende? No Babs. Ela só falou, as moleques, tipo assim, os moleques, tá vendo, né, pai? Porque, tipo assim, o jato é pequeno. É o jato aberto, pequeno. É, só olha pra nuvem aí, então, pai. E fui metendo marcha. Só no babão. É, na hora que você chegou aqui no aeroporto, tá aqui, nós desceu lá. Foi no campo de Marte que nós desceu. Nós saímos no campo de Marte. Já tinha o Uber esperando ela pra ir lá pro Baguarulho, assim. Mas você nem foguetou? Como você falou? Nem foguetei, eu sei lá, mano. Não, tá ligado, não. Mano, mas aí, essa... Mas isso é história, mano. Essa mina deve ter contado sua história, deve ser divertido. Ah, pai, eu conto direto, só a história também. Tá ligado? É porque, pai, bagulho, bagulho assim, tipo assim, eu era louco mesmo, cuzão. Eu era doido. Muito? Eu era muito doido. Olha ele sentindo saudade. Ele tá falando com o sentimento de saudade? Que gordinho safado, mano. Então é isso, família, esse foi mais um vídeo, beleza? E se você chegou até o final, cara, eu vou deixar na tela final aqui, que é o clipe, mano, que a gente lançou da música Hashtag Rico, tá ligado? É uma música que é muito importante pra mim e tal. Gostei pra caramba. A gente tá nessa luta de fazer ela estourar ainda, amor? Se você puder clicar aqui, ou no link aqui na descrição, vai fortalecer demais. Falou, família? É nóis, valeu. Tui. Toda vez que eu passo esse buchicho, tô preocupado com o meu sumiço. Hashtag Rico, arrasta pro lado se for preciso. Eu nem precisei de virar bandido. Nave nova anuncia a chegada dos meninos da quebrada. Que um dia foi quebrada e já passou necessidade. Nós tá já de uma cota e na intenção de conta nota. Mas no começo mesmo, nós só contos de verdade. Tchau, tchau.